Oi, oi, gente! Vou aplicar a ENE agora. Quando vocês me veem com essa blusa aqui, vocês já sabem que vem aplicação de ENE aí, era para eu ter aplicado há uns três dias atrás, só que a preguiça, eu troquei de horário de dormir, eu tô dormindo durante o dia, de acordo durante a madrugada, então tudo isso aí ajuda a eu não ter tanta disposição para aplicar ENE assim. Então, decidi hoje, uma hora da manhã, aplicar o ENE, né, o restante do ENE morena desejada que eu já tinha começado a aplicar há uma semana atrás, que é esse aqui em cima. Então eu vou aqui terminar a aplicação, vou fazer o mesmo molde que eu fiz, beleza? Então é isso, vamos lá que eu vou começar a aplicação agora. Para essa aplicação eu já tô com meu kit montado, meu pincel, escova de pentear para desembaraçar, meu pente, que ele não é tão fino assim, ele é um pente mais confortável, vamos dizer assim, para os fios, meu plástico filme, meu ENE, uma presilha, duas luvas e a vasilha para despejar o ENE. Então agora eu vou proteger o comprimento de pontas e vou fazer isso junto com vocês, porque faz tempo que eu não mostro para vocês como eu protejo, né? Então vamos lá. Então vamos lá, o óleo já tá aqui dentro, eu coloquei o óleo de anis estrelado junto com um pouquinho de óleo de dendê. Vou aplicar aqui no comprimentos para proteger mesmo, para evitar que o ENE pegue no comprimentos. Pode ser que pegue, mas é bom aplicar para evitar. Prontinho, já apliquei bem rápido, né? Que agora a gente tá tentando ser um pouco mais prática. Então já vamos para a aplicação. Vou usar aqui a continuação desse ENE, ele tá pela metade. Se caso não der, eu abro um outro, tá? Mas eu vou usar esse daqui mesmo. Vou tirar essa parte porque aqui tem ENE seco, então esse ENE seco pode cair dentro do pote, então eu vou cortar aqui para ficar mais fácil de despejar. Agora eu vou abrir para ver como que tá, né? Lembrando vocês que pode ficar com o ENE aberto por até 90 dias, tá? Ó. Eu gosto do cheiro do ENE, não sei por que vocês reclamam tanto. Ó, vou colocar aqui dentro. Ó, deu essa quantidade aqui. Eu acho que dá para aplicar no cabelo todo, né? Na raiz toda, vamos ver. Começa essa aplicação. Prontinho. Vou pegar aqui a primeira parte, né? Como eu expliquei para vocês no último vídeo de aplicação. Vou começar a aplicar aqui na frente. Só na raiz. Ó. Eu levanto. Tentar acender a luz de cima para ver se fica melhor para vocês verem, tá? Acho que melhorou um pouquinho, né? Agora, com o pente, que não é tão fino assim, eu vou organizar aqui essa frente. Segurar aqui. E eu não vou tentar não falar tanto nesse vídeo para eu poder acelerar ao máximo para vocês verem aí toda a aplicação, tá? Aí, depois, do mesmo jeito. Vou fazer um vídeo só com o tratamento dessa aplicação, senão o vídeo vai ficar enorme, tá? E já tem o cabelo branco aqui, que não tingiu muito bem da última vez. Você vai dividindo aos poucos. E aí, você vai dividindo aos poucos. E aí, você vai dividindo aos poucos. E aí. Só uma dica pra vocês, se vocês notarem que a parte de baixo tá embolando, vocês vão usar outro pente. No caso, vou usar aqui a escova que já tá suja com óleo, pra desembolar. Não uso mesmo o pente da aplicação, tá? Vamos lá. Aí, como já tá bastante, já posso prender aqui, pra continuar a aplicação, depois é só arrumar. Fica mais fácil de olhar. Agora, eu vou começar a pegar aqui, ó, de quadradinhos. Porque fica mais fácil de aplicar assim. Aí, essa parte aqui, eu vou pentear, ó. Vou aplicar aqui. E jogar pra frente. Pentear. E aplicar. Um. 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 Embarassou Enchou 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 Tchau. 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 Vou colocar essa tocanera aqui só pra segurar essa trança que eu fiz, porque nessa parte aqui toda, ó, não tem Enem, então não tem problema, eu vou colocar só a tocanera pra segurar. Prontinho, aí aqui tá o rabinho. Agora eu vou ficar aqui uma hora com o Enem no cabelo, depois eu vou lavar e vou levar vocês comigo pro banho. Se vocês gostam de vídeo assim, deixa o like. Gostou do vídeo da aplicação? É muito mais demorado, eu levo em torneio duas vezes mais do que eu levo no modo tradicional, só que desse jeito eu notei que essa parte de trás aqui, que é onde eu tenho mais calor, é onde eu tenho mais atrito, onde eu durmo e sua mais, onde não alisa, alisou melhor com essa técnica. Então eu vou repetir, como eu fiz agora, vou ver como vai ficar e de preferência se na próxima aplicação ainda precisar, vou fazer de novo desse jeito, tá? E depois eu vou responder pra vocês umas perguntas que vocês me fizeram no vídeo anterior de aplicação também. E assim que eu terminar o tratamento, tudo eu trago o resultado pra vocês. Mas esse vídeo foi somente de aplicação de novo porque ficou muito grande, tá? Um grande beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, até o próximo vídeo, tchau! Eu vou tirar aqui, ó, vou limpar o enê da testa, do nariz, com o lencinho, umedecido, ó. Sai muito rápido. Tirar da testa, essa parte aqui também. E esse outro lado também. Prontinho, e agora eu vou tirar aqui do braço também. Vou agora deixar de uma hora e volto com o resultado pra vocês. Tchau! Tchau! Tchau!